Vamos voltar lá pro posto, tá saindo aí também o último caminhão, né, a última carreta que descarregou, tá saindo aí, ó, ele tá indo embora também. Então, vamos lá. E lá vamos nós, né, pessoal? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos saindo aqui devagarote, pra não derrubar a água do corote, vamos que vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vamos procurar uma raga agora aqui, nessa hora da noite Deixa eu até parar aqui, porque eu já até sei que esse teclado está apitando Atenção no horário do pernoite É porque eu já não estou mais rastreado pela GR que eu vim, né? Já estou por outra GR agora Se fosse pela GR que eu vim, poderia rodar até as 23 Mas nessa agora que eu estou, não pode mais Então eles já viram lá 21 e 6 Já me cobraram pernoite Vamos procurar um lugar aqui para estacionar Vai ser um pouco difícil, eu acho Vamos ver aqui Tem uns caminhõezinhos pequenos ali Aqui também, um caminhãozinho pequeno Eles tomam um lugar de carreta Faz parte, faz parte, faz parte Fazer aqui, né? Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte 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 Faz parte, faz parte Tchau, tchau. Tchau. Se o pessoal estacionasse certo, né? Vai então estaciona tudo torto. Tchau. 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 Não dá. Tchau. Tchau. a gente está fazendo tudo errado, não entra, se eu for entrar, vou bater nessa que está do lado esquerdo aqui. Tem que colocar de lado, não pode colocar assim desse jeito, desse jeito não dá certo. Tem que colocar de lado, de 45, tem que colocar de 45 graus, sobra muito espaço, não consegue estacionar o carro. Tem que estacionar de 45 graus, aí sim a pessoa chega e entra e sai tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tinha que ter um organizador de pátio aqui. Olha, quanta vaga que podia colocar, mas o carro coloca de qualquer jeito. Vai colocar atrás dessa vanzinha mesmo aqui, não tem outro jeito. É isso aí pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.